Sabe aquela sobremesa que é simples, 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 mas é marcante? Essa é uma receita muito fácil de fazer, super elegante, gostosa, refrescante e vai resolver quando você estiver recebendo alguém em casa, não sabe o que preparar, com poucos ingredientes você transforma uma refeição super simples numa sobremesa digna de restaurante. Com vocês, frutas, pralinê e zabayone. Vambora, vamos cozinhar! Aquece a panela. Nossa, eu amo com toda a força, assim, castanha de caju. Na minha opinião, é a melhor que tem. É muito gostosa, então vou fazer um pralinê de castanha de caju. Vou colocar o caju aqui. Esse é um caju que já está tostado. Nossa, como isso é bom. Como ele já está tostado, eu vou entrar com o açúcar aqui. Basicamente aqui, vou deixar em fogo médio, o açúcar começa a derreter, a gente vai ter o caramelo. Para o zabayone é o seguinte, eu vou fazer um zabayone no olho. Pode dar muito certo ou vai dar muito errado. O que eu vou fazer aqui? Vou separar a gema da clara. Então eu vou utilizar três gemas. Vou dar uma mexidinha de leve aqui. Caramelo feito. Pode tirar e despejar em uma vasilha. Vou deixar esfriando. E aí aqui é o seguinte, eu vou no olhão mesmo. Três gemas. Eu vou colocar para cinco gemas. Vai aproximadamente meia xícara de açúcar. Então eu vou colocar aqui, três colheres de sopa e meia de açúcar. Vou pegar aqui fava de baunilha. Ou você pode utilizar a essência ou o extrato também de baunilha. Funciona. Vai ficar gostoso, mas vamos combinar aqui incomparavelmente melhor com a fava. Como é que eu faço aqui? Para essa quantidade de zabayone, eu vou usar meia fava. Então eu vou abrir aqui ao meio. Aqui dentro que está o ouro, está recheado essa daqui. Coisa linda. Deixa eu ver o cheiro. Que delícia. Vai aqui para dentro. Vou raspar muito bem aqui para não desperdiçar nada. E claro, gente, o que sobra da casca, a gente pode colocar dentro de um frasco de açúcar. Para fazer um açúcar com baunilha, abaunilhado. Ou a gente pode colocar isso daqui dentro de alguma bebida alcoólica. Por exemplo, uma vodka, uma cachaça. O que a gente vai conseguir basicamente fazendo isso é o extrato. Só que, obviamente, se a ideia é fazer um extrato, existe uma proporção correta para a gente fazer um extrato. Não adianta pegar uma garrafa inteira de vodka e jogar um pedaço desse ali dentro. Vai perfumar, vai ficar uma vodka muito perfumada, mas não vai chegar no ponto de um extrato. Então isso daqui eu vou guardar, vou utilizar, porque isso daqui vale ouro. Aqui, a mistura de ovos e açúcar. Então eu vou misturar isso daqui muito bem. Percebe como ela já vai criando uma textura de creme. Só que, eu vou adicionar um pouco de vinho do porto. Antes de colocar ali para cozinhar, eu vou dar essa bela misturada. E vou primeiro chegar nesse ponto aqui do zabaione, ó. O ovo já deu uma bela esbranquiçada. Nossa, olha essas pintinhas que lindas. Então assim, eu vou dar uma bela esbranquiçada nos ovos aqui, antes de colocar no banho-maria. Chegou nesse ponto aqui, eu vou entrar com o vinho do porto. Vou dar uma talagadinha aqui, ó. Vai muito bem aqui também, uma casca de laranja, casca de limão. Eu quero mostrar para vocês como ele está antes de levar para o fogo. Agora que eu coloquei, ele soltou um pouco, né? Ele estava um pouco mais montado e agora ele está mais líquido. Mas ainda assim, eu já tenho uma textura aqui, somente do ovo com açúcar. Deixa eu ver a minha água. Fechou. O que eu quero dessa água aqui? Uma água delicada. Ela não pode aquecer demais, não pode ferver. Então, para isso, o que a gente faz? Fogo baixo, porque ela já chegou em uma temperatura legal aqui. E agora, eu vou misturando até ele criar corpo. E eu vou mostrar para vocês, obviamente, o momento certo de parar de mexer ele aqui. Seguinte, eu estou aqui há uns 10 minutinhos. Ele já está na espessura que eu quero. Já está mais montado, não tão firme. Até porque, vocês vão ver na hora da montagem, eu preciso que ele solte no prato também. Vocês vão ver. Deixa eu tirar ele daqui. Vou encostar ele aqui e vou mostrar a textura dele para vocês. Olha só que lindo. Olha. Está vendo? Ele está bem montadinho, olha só. Olha. Certo? Ele segura na colher. Legal. E agora? Vou pegar aqui o meu caramelo. Vou picar isso muito bem. Da seguinte forma. Vem aqui e vai quebrando. Pode triturar também, se você quiser. Mas picadinho tem um charme especial. O legal de picar é que eu consigo controlar exatamente o tamanho da castanha e do caramelo para a receita. Já tenho o suficiente para montar aqui. Vou pegar um prato. Tenho aqui morango, blueberry e framboesa. Funciona muito bem com essas, mas obviamente você pode escolher outra fruta da sua preferência. O morango, eu vou dividir ele em alguns pedacinhos. Vou dar uma misturadinha neles aqui. Vou passar para uma tigela. Vem aqui com o pralinê. Joga um pouquinho em cima das frutas. Vamos usar o baione. Sem miséria. Solta aqui em cima. E obviamente joga mais pralinê por cima. Deixa eu ver. Incrível. Delicioso. Paz e vai ser feliz. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Se inscreve no canal. Valeu. Nossa. Pancada. Hum.